Quatro pessoas envolvidas em um furto de veículo foram presas na cidade de Martins Soares. Segundo a polícia, um dos detidos é de Manhoaçu, né? Outro de Reduto e outros dois, então, do estado Capixaba. A Alessandra Garcia tá chegando com detalhes desse crime, né? Dessa ocorrência que se passou na região de Manhoaçu. Alessandra, agora já boa tarde, boa tarde pra você. É, Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Então, Nico, esses homens foram presos depois de um cerco policial feito ontem à tarde nos arredores de Martins Soares. Esses homens já estão à disposição da justiça da cidade de Manhoaçu. E esses homens, como você disse, eles são das cidades de Reduto, Manhoaçu e também do estado do Espírito Santo. Com eles, a polícia encontrou uma réplica de arma de fogo, além do carro, que é o carro suspeito de ter sido furtado lá em Manhoaçu. E como esses homens agiram? De acordo com as informações da polícia, esses homens, eles teriam entrado em contato com um homem, se passando por um interessado em comprar o veículo desse homem. Quando eles chegaram lá na casa do homem pra poder pegar e fazer a negociação, pediram pra testar o veículo, que é uma coisa normal nesse tipo de negociata. Nesse momento, então, eles simplesmente fugiram com o carro. Só que quem vai dar outros detalhes pra gente dessa ocorrência, que tem, inclusive, outros detalhes, é o cabo da polícia militar, o João Barbosa. Vamos ouvi-lo. O cidadão fala que vai ver o veículo para comprar e acaba furtando o veículo do proprietário. E isso que aconteceu em Martins Soares. Um indivíduo de Manhoaçu, com mais um de Reduto e dois do Espírito Santo, fizeram contato com essa vítima lá, pegaram o veículo para dar uma volta e furtaram o veículo. Aí, iniciamos o intenso rastreamento, eles teriam ido no sentido Espírito Santo. Contudo, eles deram uma volta pela zona rural e evadiram das guarnições. Aqui, Manhoaçu, uma equipe do tático móvel, logou eles abordar esse veículo, estando os quatro ocupantes, os quatro envolvidos na ocorrência dentro do veículo, e logaram eles em prendê-los. Nós ouvimos aí, então, o cabo da Polícia Militar, o João Barbosa, e ainda conforme o boletim de ocorrências, na hora da abordagem, na hora da ida e tentar negociar o veículo com o proprietário, dois homens só que foram até essa vítima. Aí, no momento da fuga, eles pararam próximos ao trevo da BR-262, dois, os dois outros homens entraram, então, no veículo, embarcaram ali, e eles, então, evadiram, até então serem pegos pela polícia. Nico, é com você.